Bom, olha só, eu acho que esse debate da ética é um debate-chave para a discussão que a gente está fazendo. Eu acho que nós vamos ter atividades individuais e atividades coletivas. O que cada pessoa vai fazer com a formação que nós fizemos é critério de cada um. O que a escola sugere é outra coisa. O que a gente está dizendo quando fala de ética bimodal? A gente está dizendo o seguinte, existem conceitos e análises e diagnósticos na sociedade que nós queremos passar para os nossos clientes. Como é que os clientes vão absorver isso ou não? Aí é uma outra discussão. O que nós estamos dizendo é, a sugestão é, nós não vamos abrir mãos dos nossos conceitos se o cliente disser, eu não quero esse futuro que você está me vendendo, eu quero um outro futuro, então eu vou dar uma. E aí que está a discussão do que é um futurista de um consultor de negócios que vai resolver problemas genéricos para o cliente. Se uma pessoa vai resolver problemas genéricos, vai dizer assim, eu estou aqui com um problema de transformação digital, estou querendo que você aqui dê uma arrumada aqui nas coisas, etc, etc. Estou querendo aqui fazer um modal 2 aqui, estou querendo montar uma estrutura, etc. É uma coisa operacional. O que a gente está falando de futurista é aquele cara que vai levar um conceito dizendo, olha, a palestra que a gente vai apresentar é essa, o workshop que a gente vai apresentar é esse, e se você quiser uma consultoria, a nossa ideia é, entre aspas, núcleo de futuro, ou o nome que você quiser dar, laboratório, etc, tal, que vai ter uma preocupação muito grande com a curadoria. Não quer dizer que é só a curadoria, mas uma preocupação grande com a curadoria. Dizendo, olha, vamos olhar para a curadoria também, ou principalmente, qual é a chance nessa área de pintar a curadoria, e quais são as oportunidades da curadoria. É isso. Essa que é a ideia. E aí a gente vai marcar como um grupo de pessoas conceituais. É mais ou menos a mesma coisa que você chegar em uma feira de orgânico, ou se você chegar em uma feira de energia solar. A galera que vai para lá, ela já vai querendo uma determinada linha de conduta, porque ela sabe que ali, aquela galera ali tem um propósito, tem uma filosofia que guia aquela galera. E a gente tem uma filosofia que nos guia, é isso. Então essa discussão ética é isso. Agora, o que cada pessoa com essa formação, a pessoa, por exemplo, pode ser um consultor de transformação digital? Pode, tranquilamente. Vai vender consultoria, vai fazer coisa, etc, tal, papá. Não tem problema nenhum. No momento que ela disser, olha, eu vou defender o que a escola defende, eu vou dizer, olha, a escola defende isso, isso, isso. A visão é essa, é essa, é essa. O cara, ah, legal, beleza, não estou a fim de investir isso. Ah, legal, mas a ideia é essa. É um pouco por aí, o que é que se diz? É um pouco por aí, o que é que se diz? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.